Nosso Rio Grande tem o que você quiser Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Vamos dar nosso carinho Para quem vier Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Vamos dar nosso carinho Para quem vier Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Por que você nos assiste a qualquer hora? Estamos pelo nosso canal de Youtube Para acessar, põe assim Comunicador José Luiz do Luiz é com Z Certo? Aí você pede este Rio Grande Já na sua televisão Smart No seu celular Já assiste o nosso programa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Nos abençoe Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Medianeira, Mãe Rainha E todos os títulos que chamamos Nossa Senhora São José, grande chefe da família Nos ampare, grande amigo Bem, meus amigos, João Batista Vamos lá, João Batista Trazendo a primeira marca do programa de hoje Vamos trazer este grande artista Que improvisou, cantou tanto Os costumes e a nossa querência Encantou a todos O homem é saudade Seus versos permanecem Francisco Vargas Obrigado José Luiz Eu tô cheio de alegria Foi Deus que marcou a hora Os anjos marcaram o dia Eu saí de Porto Alegre Com essa voz branda e macia Para cantar pro meu povo Os meus versos da portia E ver este lindo povo Da minha Santa Maria E de ver os meus amigos Que há tantos anos eu não via Há tantos anos eu não via Esta boa gauchada Os meus colegas de rádio E as minhas companheiradas Trovadores e gaiteiros Cantores de muita andada Esse meu povo gaúcho Oh minha gente adorada Meu boa noite pra solteira Meu boa noite pras casadas Meu boa noite pros senhores Meu boa noite a criançada Meu boa noite a Niva Alde Homem rico de moçada Homem gaúcho no Pampa A tua estampa formada Gaúcho não dobra a esquina Em qualquer encruzilhada Com vocês eu faço tudo Sem vocês não faço nada Sem vocês não faço nada Sem vocês não faço nada E é boa minha atitude Espero me perdoar Que Deus devolva a saúde Que Deus devolva a saúde Eu só quero esclarecer Um é um colega de rádio O artista que o vai vencer Outro gaiteiro e colega De rádio para morrer Mas não morre o seu talento Ele sempre tem que ter Força e peito na garganta Tudo isso ele vai vencer E pessoa igual os dois É proibido sofrer É proibido sofrer Em que eu me comoveu Eu também andei doente Esse Francisco sofreu Mas eu sou desses gaúchos Me espalho e não sou judeu E essa morte traiçoeira Lá no meu rancho bateu Quando olhou pra nossas caras A própria morte morreu A própria morte morreu E meu rico povo cortez Esse é o Aníbal Alves É gaúcho camponês É filho de cano sul Fala bonito três vezes É amigo dos amigos É um caboclo assim que fez Canto pra nove e pra sete Canto pra oito e pra três Canto pra dois e pra quatro Canto pra um e pra três Eu canto um verso bonito Tem rimas que Cristo fez Meu amigo Bolivar Aí me embui é freguês Tu é amigo dos amigos A gaúcho camponês Muito obrigado das palmas E eu vim pra apanhar minha alma E lava a alma de vocês Meus amigos Um amigo querido Que passou por esta vida Cantando o nosso Rio Grande do Sul Os costumes da nossa querência Da nossa gente Querido César Lindemeyer A imagem viva permanece em nós Vamos recordar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Tem que estudar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Imitando o meu pai Eu carreteava também Da mangueira até o pátio Fazia o vai e vem Com minha junta depois Com minha junta depois O colorado e o carijó A gamela era a carreta Levando lei Pra minha avó O sabugo O sabugo O sabugo meu cachorro companheiro O cabo da vassoura Meu cavalo A sombra da barreira Meu fogão Fazia boi Ouvindo o berro do gado Era lindo dar um bico no açude Correr carreira na grama de pé no chão Tentear um jogo de bolita escondido Pula a fogueira em festa de São João Numa gaitinha de boca eu floreava O meu pai que foi gaitinho O meu pai que foi gaitinho E me dava numa coplita Junto ao fogo de chão Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Te levanta, guri Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Sob um saco de estopa Era onde eu sesteava No meu mundo de paz No meu mundo de paz Quase nada me faltava Mas o tempo impiedoso Foi roubando o que eu gostava Minha mãe sabendo disso Do meu sonho Do meu sonho Me acordava Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Era lindo dar um pico no açude Correr carreira na grama de pé no chão Tentear um jogo de bolita escondido Pula a fogueira em festa de São João E uma gaitinha de boca eu floreava O meu pai que foi gaiteiro imitava Numa coplita junto ao fogo de chão Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Obrigado, Deus Obrigado Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Os animais merecem cuidado, carinho e atenção Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Consulta, cirurgias, medicamentos, banho, tosa, rações, acessórios e roupas Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Avenida Nossa Senhora das Dores 588, Bairro Dores Fone 3025-7116 3025-7116 Estofaria São João Reforma de estofados em geral Bancos de veículos Anexo Todo Santo Antônio Todos residenciais, comerciais Aluguel de todos Pufes Avenida Walter Jubim 747 Fone 3212-2899 Santa Maria Fotos Servindo sempre a nossa gente São fotos para documentos, estúdio, eventos Santa Maria Fotos Fica na rua Silva Jardim 1854 Santa Maria com telefone 3222-7717 Santa Maria Fotos Atenção Atenção Poste padrão RGE de concreto com caixa embutida Monofásica, bifásica, trifásica com um, dois e três medidores Colocação com garantia, todos os tipos de entrada Fale com o Carlos Certa É a opção certa para a sua obra Fone 981-15-7368 Santa Maria Na Casa dos Fogões Você encontra todas as peças para fogões a gás Inclusive a linha Venax Canos e curvas para fogões a lenha Assistência técnica em fogões Panelas de pressão Copos para liquidificadores Todas as linhas de liquidificadores E materiais elétricos em geral Casa dos Fogões Riachuelo 420 Folha 3222-3533 Primo Berleze Indústria e comércio de arroz Marcas consagradas Castelete Primo Berleze Cateto Arroz também integral Temos arroz selvagem com arroz preto Pedidos No 3226-1355 Em Santa Maria Primo Berleze Arroz de qualidade A saúde começa numa boa alimentação Escritório Contábil Alcione Organização de Empresas Comerciais Industriais Prestadora de Serviços Declaração de Imposto de Renda Ali na Rua 19 de Novembro 314 Bem pertinho do Dair Uma firma que zela pelo bem de todos Escritório Contábil Alcione Fone 3027-4477 Vulcanizadora e Borracharia do Miguel Integrante da Rede Central de Pneus Pneus seminovos para automóveis, caminhões, concertos de pneus em geral Balanceamento de rodas leves BR-392-2090 BR-392-2090 Fone 9146-4537 Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Este grupo toca bailes em todo o nosso país Um baita de um grupo musical que orgulha nós gaúchos É a alma do Rio Grande presente nas bailantas, nas televisões, nas rádios Vamos trazer Os Monarcas Oro 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 Onde esta magia que habita as bailantas Traz a cor da poesia em sua alma de pampa Pra falar que a minha cordiona não tem noite e não tem dia Ela gosta em sua caixa sonhos tantos e alegria Quando abre o seu fole escancar a emoção Pra trilhar no mesmo tranco do bater no coração Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Pois a linda é o namoro da cordeonda com o pandeiro E o violão enciumado joga as pistas bem parceiro A plateia se raiza de um lado ao outro da sala Num compasso missioneiro Da gaita velha a baguala Esta gaita tem gaúcha, a fusaqueira dos bolichos É o rio grande cantador nos altares dos buchinchos As mãos santas de quem toca verbaliza o que é sagrado E o fandango só termina com o sol comigo abraçado Todo mundo Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Você! Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abro esta cordeonda o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o cabelo, os homens tirem o cabelo Amigo do Pago de Uruguaiana, radicado aqui em Santa Maria, onde moramos, onde vivemos Nosso querido João Chagas Leite É uma voz bonita É um ser maravilhoso Vamos ouvir Desastrocer Meus desastros seis Sentam na varanda Pra matear a saudade Nesta solidão Cada por de som Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Vem a noite aos poucos A aluniar o ramo Com estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Neste mundo louco Que machiar com a ausência E quem já se foi Que desgosto má Se é evado de malas Pra quem não se basta Pra viver tão só A insônia no quadro Para a madrugada Neste fim de mundo Que nem Deus tem dó Meus desastros seis Sentam na varanda Pra machiar saudade Nesta solidão Cada por de som Dói feito uma brasa Dói feito uma brasa Queimando lembranças Cebado de mágoas Pra quem não se basta A insônia não Pra viver tão só A insônia no cap Para a madrugada Neste fim de mundo Nem Deus tem dó Meus desastros seis Sentam na varanda Sentam na varanda Pra machiar saudade Nesta solidão Cada por de som Dói feito uma brasa Queimando lembrança Feliz 2012 A todos vocês No meu coração Obrigado a vocês Muito obrigado Nosso coração Tem um cantinho Se você quiser Os animais merecem cuidado Carinho e atenção Lázaros Clínica veterinária E pet shop Consulta Cirurgias Medicamentos Banho Tosa Rações Acessórios E roupas Lázaros Clínica veterinária E pet shop Avenida Nossa Senhora Das Dores 588 Bairro Dores Fone 3025 7116 3025 7116 Estofaria São João Reforma de estofados Em geral Bancos de veículos Anexo Todo Santo Antônio Todos residenciais Comerciais Aluguel de todos Pulfes Avenida Walter Serjubim 747 Fone 3212 2899 Santa Maria Fotos Servindo sempre a nossa gente São fotos para documentos Estúdio Eventos Santa Maria Fotos Fica na rua Silva Jardim 1854 Santa Maria Com telefone 3222 7717 Santa Maria Fotos Atenção Poste padrão RGE De concreto Com caixa Embutida Monofásica Bifásica Trifásica Com um Dois e três Medidores Colocação com garantia Todos os tipos De entrada Fale com o Carlos Certa Certa É a opção certa Para sua obra Fone 981 1573 Trinta e cinco Trinta e três Primo Berdeze Indústria e comércio de arroz Marcas consagradas Castelete Primo Berdeze Cateto Arroz também integral Temos arroz selvagem Com arroz preto Pedidos No trinta e dois Vinte e seis Treze e cinquenta e cinco Em Santa Maria Primo Berdeze Arroz de qualidade A saúde Começa Numa boa alimentação Escritório contábil Alcione Organização de empresas Comerciais Industriais Prestadora De serviços Declaração De imposto De renda Ali na rua Dezenove De novembro Trezentos e quatorze Bem pertinho Do Dair Uma firma Que zela Pelo bem de todos Escritório contábil Alcione Fone Trinta e vinte e sete Quatro quatro Sete e sete Vulcanizadora E borracharia Domiguel Integrante Da rede central De pneus Pneus seminovos Para automóveis Caminhões Concertos e pneus Em geral Balanceamento De rodas leves BR-392 Número vinte e noventa Fone nove um Quatro meia Quarenta e cinco Trinta e sete Nosso coração Um abraço a Genesi Um abraço Pessoas queridas Que estavam conosco Vinícius Esses amigos queridos A gente Que estavam conosco Naquela noite lá E nós fizemos um improviso Eu e o Antônio Carlos Cantando Então vamos juntos Antônio Carlos Vamos nessa Vestida de branco Passando na rua Lá vai a enfermeira Aleve a andar Trabalhou o dia inteiro Com dedicação Cuidando os doentes Pra vida salvar Enfermeira linda Que Deus te proteja Que teu coração Seja sempre pra amar Enfermeira linda Que Deus te proteja Que teu coração Seja sempre pra amar Quando eu a vi Passando na rua Senti um desejo De amor me falar Mulher adorada Anjo encantador Naquele instante Pensei em casar Eu que sempre tive Um coração rebelde Mas agora só quero é amar Eu que sempre tive Um coração rebelde Mas agora só quero é amar Enfermeira linda Que hora bendita Que tu apareces Dependida da tita Enchei da bebida E da gafieira Sou feliz pra sempre Com a linda enfermeira Curei a ferida Acabou minha dor Agora eu tenho Meu doce amor Curei a ferida Acabou minha dor Agora eu tenho Meu doce amor E assim meus amigos Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Até mais Fiquem com Deus Deus é amor E tchau gente da gente Nosso coração Tem um cantinho Se você quiser